Oi gente, hoje eu vou arrumar essa jaqueta aqui, ela é uma jaqueta boa, ainda mais que ela está estragada aqui na gola do lado de dentro aí eu vou arrumar ela e mostrar para vocês que talvez ajude vocês aí se vocês tiverem uma assim ó, como a parte, essa é a parte de dentro que for e a parte aqui de fora ela está boa então eu vou tirar essa gola toda, vou virar ela, passar essa parte aqui para dentro que é aonde que fica aberta, aonde aparece aqui né assim, olha que vira, só que aí eu comprei esse que é um couro ecológico e eu vou colocar nela aqui ficaria até bonito colocar assim também, mas eu vou tirar e vou virar e vou prender esse couro sintético né e vou mostrar para vocês aí como que eu vou fazer ó, eu vou tirar essa parte aqui e eu não vou pregar ela de novo porque ela está estragada e não precisa dela e aqui eu já comecei a se manchar, vou tirar essa gola toda comecei aqui, vou tirar ela e vou mostrar para vocês tirei a gola aqui ó, vou só pegar essa parte aqui ó, vou recortar ó, ó E agora eu vou prender, vou prender ela aqui, assim, vou costurar em volta. Assim, vou costurar em volta, como se fosse direito com direito. E agora eu vou prender, vou prender, vou prender, vou prender, vou prender. a primeira aqui, ó, na jaqueta, nessa parte, pegar ela toda aqui de volta, só na parte da jaqueta, e depois eu tenho que abrir um pedaço aqui por dentro pra não entregar o fogo, eu vou tirar essa parte aqui, ó, vou tirar ela porque não precisa dela, tá? E vou pregar, então, até ela só aqui na jaqueta e depois o fogo. Ó, eu já preguei uma parte dela, ó, e agora eu vou fazer isso aqui, ó, dobrar aqui, fazer os cantos, costurar até o meio, ó, dobro. Ok, agora eu vou fazer isso aqui. Vamos lá, ó, pra fazer isso aqui. Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Ó, vamos fazer isso aqui. Nessa parte aqui, aí é só virar. Ó. Essa parte aqui ainda tem uma estragadinha, vou tentar colocar ele pra dentro aqui, pra não aparecer nada. Do outro lado, eu vou fazer a mesma cor. Vou abrir aqui, ó, no ombro e vou acabar de costurar essa bala aqui por dentro, porque fica mais fácil. E vou tirar ela aqui. Ó. 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 Prontinho a gola E agora eu vou Agora eu fecho aqui Passar a costura aqui onde eu abri Olha gente a jaqueta Como que ficou Aqui por trás Ela ficou parecendo a beiradinha Que ficou bonita É uma jaqueta que vai durar mais um tempo É uma ideia se vocês quiserem Tiver uma assim pra arrumar